O que é isso? O que é isso? Não, eu tenho o Cia, o Cia do Abraão, o Jote, né? Ele está com festa, o Sete de Vida. O Riker, o Rio, o Sete de Vida. O Sete de Vida, o Sete de Vida, o Sete de Vida, o Sete de Vida, o Sete de Vida. 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 Obrigado. 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 Obrigado.